Muito que médio, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, no estúdio do Resenha Santista, com a decoração do Resenha Santista, com a bancada do Resenha Santista e com as pessoas que participam do Resenha Santista. Tem um vídeo extra hoje com o Caio Couto, com o Murilo Tauro, que já quer se apresentar, pois levantou o dedinho e fale, jovem. Não, só quero dar oi e falar... Tô toda semana agora no Eu Vim de Santos, é isso? É, comprou o canal. Você e o Vitor Hugo. Outro dia a gente tava falando do Luan. Do Luan, sim. E Caio Couto, por favor. Caio Couto. E eu tô muito feliz em poder ter essa oportunidade aqui, tá com essa galera aí que acompanha o Noronha. Boa. Muito bem. A gente vai colocar esse vídeo rapidinho aqui, porque uma fala do Carilli, de Fábio Carilli, na coletiva de ontem, me preocupou. Me preocupou. Não tô falando fora, nem fica, nem nada. Quer dizer, fica. Não fica, eu falo. Não tem que demitir ninguém nesse momento. Mas estou preocupado com uma fala que o nosso querido Johnny vai colocar na tela agora, e é essa, ó. O Lucas Mousset tweetou, a gente traz o print. Falo muito de simplicidade, não gosto de inventar. A simplicidade do ano passado foi fundamental para sairmos da zona incômoda no Brasileiro. Passe no pé, ajudar companheiro, tocar pra trás e respirar. Somos muito verticais. Ele fala que o Santos é muito vertical, sem ser vertical, e como se ser vertical fosse algo negativo. Johnny, pode voltar pra gente? Porque eu vou perguntar aos meus companheiros de bancada. Faz sentido o que o Carilli falou? Achei muito preocupante. Não, eu achei preocupante. E o somos muito verticais, como você falou, ele coloca como algo prejorativo, né? Exato. Ele quer respirar lá atrás. Eu quero que respire o adversário e não consiga respirar. Que no Santos é totalmente o contrário. Somos muito verticais, que bom que siga sendo assim cada vez mais. É a característica de jogo, não da instituição, o Santos Futebol Clube, até é. Mas não precisa ser a da instituição. Dos jogadores que estão lá, é Ângelo e Marcos Leonardo, pô. É Lucas Braga. Pra que recuar? A gente viu ontem, né, Caio? Que a gente tá gravando sexta, o jogo foi quinta. Que não deu certo, pô. Tava 1x0, recuou e tomou empate. Eu entendo o que ele tá... O cara tem que ser até hábil com as palavras. Sim. O que ele talvez tenha... Tô tentando pensar com a cabeça dele, como você me faz. Talvez tenha tentado dizer que em determinados momentos você tem que... Como se tivesse tirado a correria do jogo, parar do ir e voltar, ir e voltar e voltar. E manter um pouco a posse de bola, pra você, digamos assim, administrar... Palavra nem administrar. É pra você respirar no sentido de, pô, tô com a bola no pé, tô na boa. Mas o time dele não faz isso. Não faz, exato. Então, digamos assim, ele na teoria tá falando uma... Eu entendi um discurso dele na teoria que na prática não acontece. E o ser vertical, o Santos é vertical sim, porque o meio de campo do Santos é inoperante. Então, é até pra querer isso que ele tá falando aí, não passar pra trás, que é erradíssimo. Mas o respirar no sentido de ter a posse de bola, circular a bola, é necessário que você tenha jogadores capazes de fazer isso acontecer no meio de campo. E o Santos não tem, e o time acaba sendo um time de velocidade mesmo. Acaba que é o Ângelo, é o Lucas Braga, tem até uma certa deficiência técnica, mas é um cara veloz, tem força. E o Marcos e o Leonardo se virem ali na frente. Se você tem um jogador no meio que só passa pra trás, como é o Camacho, você já perde uma peça vertical. Se ele quiser coibir os jogadores que são mais verticais, como o Ângelo, como o Lucas, até como o Goulart, que enfim, essa é uma outra discussão, o time não vai atacar. E se não atacar, vai acontecer o que a gente viu nesse jogo contra o São Bernardo. É o segundo tempo, o Santos não atacou. Não houve verticalidade. É esse tipo de futebol que ele prefere? Eu acho difícil, eu acho que como o Caio falou, ele pode até ter errado uma palavra ou outra, mas o finalzinho ali, somos muito verticais, me mostrou uma leitura bastante errada do que a gente viu em campo. Enfim, até aproveitando esse ponto, eu comentei no resenha hoje, 10 da manhã, como agora a gente só volta a segunda, até pra vocês se prepararem pro domingo, o Goulart não foi vertical também. Aliás, o Goulart não foi muita coisa, nada em termos positivos, eu diria. É uma crítica, mas não é um fora Goulart, não é isso. Mas o Camacho não é vertical, o Zanoncelo não tem cílio vertical, o Goulart não foi vertical. Se ele tá achando que o time é muito vertical sem ter essas peças serem, ele quer... Quem é? Ele não quer que o Ângelo seja? Ele não quer que o Lucas seja? Alguém consegue me explicar isso? Pode começar, mas o Goulart realmente, como você falou no resenha de hoje, 10 da manhã, Fisicamente, ele não tá nem conseguindo ser vertical, né? Ele pode tecnicamente tentar estar no melhor momento dele, como ele jogou no Cruzeiro, mas fisicamente ele tá impossibilitado, né? Murilo, é... E o que, como o Noronho falou, não é nem fora Goulart, é até normal pelo tempo que ele tá fora, né? Sim, mas o Batistão um dia não foi vendido como 9, como artilheiro, não foi? A mesma coisa, o Goulart, ele chega ao Santos Futebol Clube, né, vendido ao torcedor, quando eu digo vendido ao torcedor, aos olhos do torcedor, o camisa 10, o cara que vai articular as jogadas, né, vai fazer passes de ruptura, vai colocar os companheiros na cara do gol a todo instante. Legal, uma coisa chama-se ritmo de jogo, ele tá há muito tempo sem jogar, mas já foram 5 jogos, tá? 5 não, perdão, 3 dele, né? Ele estreou na terceira rodada, eu acho. 3 dele, com os Corinthians, né? Então foram 3 jogos dele. Então, ah, não tá 100% ainda. Mas existe algo que não vai mudar. A característica física dele. Ele é um jogador pesado. Sim. E ele é um jogador, se você olhar a carreira dele, de jogar mais perto do gol. Então, na função que ele exerce hoje, eu quero que ele melhore, lógico, ele evolui pra ajudar o time. Mas eu não tenho, no curto prazo, uma certeza se ele vai conseguir entregar isso, que foi, digamos assim, passado para o torcedor do Santos. Chegou o nosso camisa 10, que é o criador do time, é o cérebro e vai resolver todos os nossos problemas. Eu não tenho, Noronha, sinceramente, ainda essa certeza. Eu não aposto nas minhas fichas que isso vai acontecer. Ô, Noronha, só me pedindo. Foi vendido, como o Caio falou, para o torcedor e talvez para o Carilli também, né? Provavelmente. Se houve essa discussão de forma pública, muito provavelmente houve de forma interna. Esse vídeo é sobre essa fala que a gente abriu o vídeo falando. Mas eu quero complementar com outras duas. Também o Mussetti colocou aqui no Twitter dele. Carilli. Temos nos perdido, temos que reconhecer, eu com a parte técnica e atletas individualmente. Temos que trabalhar mais para melhorar. Concordo. Muitas vezes perdemos jogando bem. Hoje não merecemos a vitória. Começamos bem criando oportunidades, depois nos perdemos. Erramos passes e deixamos de ser simples na zona de segurança. 50% de novo. Começou bem, verdade. Criando oportunidades, ok. Mas se perdeu, de fato. Agora, deixamos de ser simples na zona de segurança? A jogada do gol não é simples. É um jogador que rouba a bola, dribla a 3 e dá uma assistência. Ele quer muita simplicidade quando falta um diferencial. Para quebrar defesas recuadas, como o Santos com o Carelli, tem muita dificuldade. Sempre teve, desde o Brasileiro do ano passado. Quando o time adversário joga recuado, o Santos tem dificuldade. E a simplicidade que ele está falando de passar com muita calma não vai quebrar essas defesas. O que mais tira o sono é o desempenho. Encerro aqui as aspas dele. Para mim, há um reconhecimento de que errou. Mas, na junção, eu dou ali 50% de crédito. Reconhece que errou, mas não me apresentou a solução. Algum comentário final, jovens? Não, isso de ele ter dificuldade contra time recuado... Cara, é o Santos na Vila Belmiro. Então, ele vai ter dificuldade todo jogo na Vila. Porque todo jogo na Vila... Até contra o Palmeiras. O Palmeiras recua e aí voa no contrato. Exatamente. A gente viu isso acontecer no ano passado. Mas, contra os grandes, especialmente no Paulista, serão poucos jogos. Ou seja, ele na Vila vai ter dificuldade contra todos? Todo mundo. Só o São Paulo, que também não é o time mais ofensivo do mundo. Sim, e nem é o melhor São Paulo que a gente já viu. É um time fraco, realmente vai ter que recuar. E aí vai dar problema para o time dele. Segundo as aspas que a gente acabou de ouvir. Não, bem, a colocação do Noronha é muito legal. Essa bola que ele levantou. Claro, existe a dificuldade técnica do elenco. Sim, existe que o elenco do Santos, reconhecidamente, não é recheado de jogadores acima da média. Claro. Porém, é papel do técnico, sim. Seja ele qual for, existem diversos momentos no jogo do futebol. Sendo bem simplora, existe o momento que você tem a bola nos pés, que você tem que criar. O adversário está lá. Não baixou o bloco de marcação, não quer deixar você criar. Então, é trabalho do técnico circular a bola, criar movimentações para facilitar a vida do seu jogador. Para o individual aparecer. Isso é treinamento. Então, o que o torcedor do Santos hoje espera, e já não é desse último jogo de São Bernardo, já é do campeonato brasileiro do ano passado, é a solução. Tá bom, cara, eu entendo... O problema está aí. Solucione. Solucione. Eu entendo que o meu time não tem muita capacidade técnica individual para quebrar a linha. Então, cara, você tem que arregaçar a manga e criar movimentação para facilitar a vida deles. É isso, senhoras. Um vídeo rapidinho, mais tarde, tem o vídeo tático com tranquilidade. Se você não assistiu a resenha, recomendo que assista, porque a gente debateu isso de forma ainda mais complexa. Estou devendo abraços para alguém. Eu sempre esqueço os abraços, eu anoto os abraços. Tem o pessoal de Mojigo Açú que me cumprimentou na vila. O Everton lá de Manaus, que eu sempre falo. Ah, tem o pessoal que assiste Manaus e tinha na vila ontem. Fez questão de me cumprimentar. Olha, bacana. Foi um maravilhoso momento. E a todos que gritaram meu nome na vila e fizeram assim, eu respondi. Inclusive, mandaram no Twitter. Ah, Noron, eu vi você falando que amava um fã. Eu amo todos vocês. Grande beijo, tchau.